A partir da próxima terça-feira, a Avenida Constantino Neri vai passar por uma obra para a construção de duas passagens subterrâneas, o que é claro, vai modificar o trânsito. Quem explica para a gente é Patrícia de Paula. Por conta dessas obras, a Avenida Constantino Neri será interditada a partir da próxima terça-feira no sentido bairro centro, no trecho da João Valério e Rua Pará. Mas os desvios serão sinalizados e terão também agentes de trânsito orientando aos pedestres, aos motoristas e também aos usuários do transporte coletivo. E para você que pega ônibus, é bom também ficar atento, porque tem algumas paradas que serão desativadas. Uma delas será em frente ao solo de Lucena, a outra será em frente à Igreja São Geraldo. Tem mais uma parada que é aquela que fica ali na frente do Parque dos Bilhares. E a última parada de ônibus a ser desativada será ali na plataforma São Jorge, que fica bem em frente à Igreja da Graça. Volto com você no estúdio. Obrigada, Patrícia. A campanha de vacinação contra o vírus H1N1 aqui em Manaus alcançou a meta em quase todos os grupos prioritários. Mas a gente chama a atenção para as grávidas. É que, segundo as autoridades em saúde, muitas delas não têm procurado a vacina e isso tem preocupado. Em nove dias, a meta da vacinação contra o vírus H1N1 foi alcançada em Manaus, segundo a Prefeitura. Mais de 400 mil pessoas foram imunizadas. A gente também já observa que há uma redução no número de casos notificados de H1N1 no município de Manaus. Há uma redução também nas internações, enfim, nos casos desse vírus, de notificação mesmo. Não há morte registrada em Manaus também, já tem mais de uma semana. Este ano, no Amazonas, 120 casos da gripe influenza foram registrados e 32 mortes. A preocupação agora é com as grávidas. A campanha alcançou 85% das grávidas, quando a meta era 90%. Por esse motivo, a vacinação para este grupo deve continuar. Além das crianças de seis meses a cinco anos de idade que devem tomar a segunda dose. Quem se vacinou em primeiro lugar, das crianças, os 30 dias para elas são diferentes dos 30 dias para quem se vacinou por último. Então, tem que ver qual é a data que nos dá segurança. Nós não estragarmos o trabalho das primeiras e não deixarmos de resolver a questão das últimas crianças que foram vacinadas. Dez unidades de saúde na capital fazem os atendimentos em horário ampliado até às nove da noite. Na próxima semana, a prefeitura vai iniciar a campanha de multivacinas contra o sarampo, tétano e hepatite. A lista com as unidades que atendem a população com a vacina, em horário estendido, está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, crianças indígenas saíram de uma comunidade localizada às margens do Rio Negro para viver uma experiência surpreendente aqui na capital. Pela primeira vez, elas tiveram contato com a cidade grande e viveram um mundo de sonhos em um lugar que faz a alegria de qualquer criança. Um parque de diversões. As sensações são de tirar o fôlego. É o que você vê agora na reportagem de Alex Costa e Léori Souza. Foram duas horas de viagem até que o nosso barco chegou à aldeia indígena Três Unidos, às margens do Rio Negro. O sol ainda estava nascendo. Os primeiros raios enchiam de expectativa o coração de cada um dos pequenos. A nossa aventura começa aqui na comunidade indígena Três Unidos, às margens do Rio Negro. Os alunos estão todos aqui, inclusive, esperando a chegada dessa comitiva, que vai levá-los para conhecer o Shopping Center lá em Manaus. Fomos recebidos por olhares tímidos, porém ansiosos. Antes de partir, orientações importantes foram repassadas pelo diretor da escola. É um projeto que a escola tem para que as crianças sempre estejam aqui e sempre estejam valorizando o seu povo. O costume das crianças camberbe é completamente diferente. Elas interagem umas com as outras, brincam no rio, brincam também no meio da floresta. Agora, lá no Shopping Center, elas vão ter a oportunidade de conhecer uma realidade completamente diferente. A expectativa aqui está lá para cima. Um lanche rápido e é hora de partir. Em fila, as crianças embarcam na lancha de passeio. Enquanto isso, os pais acenam de longe. E lógico que eles estão nervosos ao ver os filhos viajarem para a cidade grande. Pouco, né? Mas estou ansiosa, estou com medinho também, mas até insegurança. Durante a viagem, olhares atentos apreciam a paisagem. A imensidão do rio surpreende, mas aos poucos eles vão se soltando. Na Marina do Davi, um ônibus aguardava pelos alunos. Dentro do coletivo, mais surpresas. O frio do ar-condicionado gelava a pele dos pequenos. Pela janela, eles assistiam ao tráfego intenso da capital. E na chegada ao Shopping, uma explosão de alegria. Tainá, o que você está achando desse passeio, dessa viagem? Estou achando muito legal. Está gostando mesmo? Estou. A cidade grande é grande mesmo? É mais do que eu imaginava. Quando você chegar lá na sua aldeia, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vou desenhar tudo que eu olhei, os prédios, as casas, os carros e é só. Bem bonitinho. O pontapé inicial foi nas vitrines das lojas. Mas a grande atração mesmo foi o parque de diversões do Pica-Pau. A correria foi tanta que eles nem quiseram mais conversa. O foco era gastar energia e aproveitar cada momento com intensidade. Porque dá a eles a oportunidade de não só vir aqui, como também conhecer e ter esse engrandecimento. Hoje a gente tem aqui no rosto deles uma alegria. É uma alegria assim que a gente não consegue transferir, só vivenciando esse dia. Bacana, né? Uma ótima noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho